Você sabe que sono, meu? Tem uma história, teve uma vez que a Roberta ela chegou em casa, eu tava dormindo no chão da cozinha de cueca. Porque foi uma noite, eu tinha uma hora pra dormir. Era isso que eu tinha pra dormir. Aí ela chegou, olhou Já que eu tinha uma hora pra dormir o mais mal possível. Exatamente, porque aí eu não fico com preguiça de levantar. Ah, mentira, que essa foi a tática. Te juro. Você deitou no chão e foda-se? Eu deitei no chão e foda-se. E aí o Paulo Muzi, ó. Aí. Você tem a mesma coisa. Você é inteligente igual, hein, mano. Aí que a Roberta virou pra mim e falou assim meu, eu tenho que casar pra cuidar desse menino, senão ele vai se foder muito na vida. Mano, você dormiu no chão. Fazia isso direto. Dormia no chão da cozinha de cueca pra passar frio, porque aí a hora que tocasse o... Porque, cara, você não dorme, você apaga. Pum, cai o disjuntor. Eu dormi uma vez eu dormi em pé, passando visita e assim, eu dormi em pé do jeito que eu tava e aí sabe quando você cochila? Não sei se você já cochilou na frente de alguém que você ficou com vergonha. Já. Aí você foi acordando devagar, abrindo o olho devagar pra ver o que tá acontecendo. Aí eu tinha cochilado, eu comecei sentir as pessoas me olhando assim e parou a conversa. Aí eu abri o olho assim, olhei, aí o professor olhou e falou assim, olha, eu já expulsei muito residente que dormiu enquanto eu tava falando, mas você dormiu em pé e só cavalo faz isso. Então, como você deve ser um cavalo, né? Eu não tenho como te expulsar, né? Vamos seguir a visita, cara. Caralho. Cara, é que eu dormi em pé, o cara devia tá muito cansado. Muito podre. Eu dormia, eu dormia às vezes fazendo receita pra paciente. Teve um paciente, eu fui dar alta, eu lembro disso até hoje. Eu tava escrevendo assim, no meio, eu tava escrevendo. Caralho. Mano. Aí eu senti que ele tava olhando, eu acordei, continuei onde eu tava assim. Ele falou, doutor, o senhor precisa descansar um pouco. E foi assim, um paciente que eu recebi à noite, eu operei na madrugada, eu vi ele chegar no quarto, vi se tava tudo bem. Isso madrugada adiante. Isso já era o outro dia, tipo, perto do meio-dia e eu tava escrevendo a receita pra ele pra... Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Até, cara, paciente, tem paciente que olha pra gente e fala assim, meu, esse cara tá pior que eu, cara. Não, teve um médico amigo meu que ele entrou no plantão, ele tava passando mal. Ih, você tem que ir, não tem jeito. Ele tava com jeca, gastroenterocolite aguda. E aí a paciente, doutor, você precisa me ajudar que eu não tô bem. Ele olhou pra ela e falou assim, eu também não tô. Pegou o lixo, vomitou. Pode falar, minha senhora. E continuou atendendo, cara. Meu, tem uns caras que são ninja, viu? Falar pra você... Mas, tipo, ficar trinta e poucas horas acordado, mano, trampando? Depende do volume. Você consegue fazer descansos, mas às vezes, dependendo do lugar, que você tá, não dá. Se chegar, por exemplo, quatro, cinco cirurgias, você tem gente pra atender na porta. Cara, não tem essa de dormir. Acabou. E trinta e seis horas mesmo, porque o plantão são doze horas noturno. Se você trabalhou doze horas no dia, deu o seu plantão, você tem doze horas no outro. Não tem conversa. Você sabe o que eu fazia, cara? Porque eu tinha... Uma das coisas que eu gostava de fazer, eu gostava de dar plantão no carnaval. Porque aparecia as coisas mais bizarras do mundo. Ah, você gosta disso. Então, eu entrava sexta-feira de manhã, só saía quinta-feira de manhã. Então, eu ficava virando no hospital. Blá, blá, blá. Cara, chega uma hora... A galera curtindo ele trampando. Não, mas é legal pra caralho, porque você vê de tudo, cara. Só que chega uma hora que você tá tão cansado, tão cansado, que você senta assim, e pequenos sonos já te reparam. Então, você tá esperando, por exemplo, a mocinha da limpeza dar uma limpada na sala de atendimento, assim, então você dá uma sentada, pum, você dorme. Ela termina, você acorda. Fulano de tal, já chama, cara. Meu Deus, mano. É pegado, cara. É pegado. Mano, parabéns. Isso é um nível hardcore de trabalhador. Isso é um herói, um herói do Brasil. Não é... É o Batman. É o Batman. É o Batman. É o Batman.